Hum, você viveu os anos 80, os anos 90, o show da Xuxa, o clube da criança, o programa da Eliana? Pois bem, parece que vem uma turnê com as três louras juntas. Fala galera, você que tem 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, 40 e poucos aninhos, tem uma coisa para comemorar. Será que você lembra do programa do show da Xuxa, do clube da criança, do programa da Angélica, do programa da Eliana? Bom, parece que as três louras que acabaram de se reunir para gravar um comercial juntinhas, cantando, vão se reunir mais uma vez para uma turnê. Isso mesmo, é que Xuxa, Angélica e Eliana pretendem, estão estudando uma forma de fazer uma turnê pelo Brasil, como Xuxa fez com o seu show da Xuxa, elas vão cantar, será Vô de Táxi, Hilarie, Os Dedinhos, isso mesmo, parece que juntinhas pelo Brasil, cantando, encantando, levando muitos fãs, muita gente pode não gostar, mas com certeza Xuxa, Angélica e Eliana, tem muitos fãs pelo Brasil e elas querem uma forma de faturar, ganhar dinheiro e levar entretenimento. Pena que Mara Maravilha gostaria de estar nesse trio que seria quarteto, mas parece que alguma coisa impede, o que é que impede? Será que a Eliana não gosta da Mara ou a Angélica não gosta da Mara? Bom, Xuxa e Mara são amigas, a gente sabe, mas alguma coisa aconteceu, será que é a esposa do Luciano Huck que não se dá muito bem com a Mara Maravilha? Será que essa turnê vai acontecer? Se acontecer, para onde você quer que elas levem? Para onde você quer ver esse show? E aí, vai dar certo? Não vai dar certo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, assim que a gente souber mais, a gente posta aqui no seu, no nosso bloco social. Curte, comenta, aperta no sininho. Tchau, tchau! Tchau!